Com o intuito de reduzir o número de acidentes no estado de Rondônia o governo, por meio do Departamento de Trânsito e a Polícia Militar iniciou a segunda edição do projeto Duas Rodas, Uma Só Vida Da campanha, um projeto chamado Duas Rodas, Uma Só Vida voltado para o motociclista porque os dados estatísticos nos mostram que 70% dos acidentes envolvem motociclistas e muitos deles, ou a maioria deles, é por erro humano por negligência do motociclista no trânsito nós precisamos trazer eles a responsabilidade de que é necessário obedecer a sinalização de trânsito é necessário que eles cuidem deles mesmos por serem parte frágil do trânsito como respeitem os demais veículos que envolvem todo o trânsito em Rondônia No ano passado, Rondônia registrou 11.380 acidentes de trânsito desses, 8.607 acidentes envolveram uma ou mais motocicletas por esse motivo, a Blitz é exclusivamente focada nos condutores de Duas Rodas Nessa ação orientativa, nós trocamos a autuação por uma orientação através de vídeo um vídeo de cenas fortes, onde mostram a realidade do trânsito de Cacoal acidentes que tiveram vítimas fatais, tentando elucidar o motociclista da consequência de uma direção, de uma certa forma, não defensiva ou perigosa A polícia militar também está auxiliando nessa Blitz orientativa Nós estamos fazendo o máximo possível para orientar todos os motociclistas para que eles se conscientizem que num acidente de trânsito envolvendo um veículo motocicleta e um veículo de maior porte, o motociclista sempre vai levar o maior dano e um veículo de micro-dele Brava Olá! OUTS Afe a Marte Afeio Afei 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 E aí